O Ministério Público acionou a gestão pública e, através dele, construiu todos esses novos procedimentos para que pudéssemos criar essa mudança de todos esses processos dentro do varejo alimentar de Rio Verde. Desde 2010, que foi implementado, ou sim, no município de Rio Verde, a gente vê, desde essa época, fazendo todas as mudanças e adequações para a gente ganhar uma performance em toda a produção de alimentos derivados de animais. São via de mão dupla. O empresário cria uma segurança alimentar e propicia ao consumidor rioverdense toda essa qualidade em cima desses produtos e essa segurança de produzir um produto dentro de padrões criados através do SIM em Rio Verde. Todos esses processos, todos esses PACs, toda essa mudança nessa cultura de produzir produtos industrializados derivados de animais, isso gera para nós, empresários, uma segurança de poder proporcionar para o consumidor um produto que tenha a qualidade tanto na produção como a segurança alimentar.